E aí E aí E aí E aí E aí E aí Corpo lá na roda Só o traseiro Só o traseiro Só o traseiro Olha o prazer, esquece o prazer Olha o outro, olha o outro Ai Filhou o Murilo Nossa, filhou o Pris Daqui já passa lá no Guilherme Escobal Já pode dar revisão no Abispeta Já pode dar revisão Já passa lá na loja do Guilherme Olha a galera, já pode dar revisão na bicicleta Guilherme é dobra Aeee Agora você vê o Autorz, olha o meu Olha o meu, olha o meu É o primeiro A descida da Tocê, da Tocê A Tocê, da Tocê Ai Opa Opa Tô querendo andar amanhã Amanhã feriado Não dá nada não Não, não adianta que vem a roda de trás Já tá arrachada Não é exerente 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 Não é exerente